Muito bem, muito obrigado. Cara, eu nem ia falar desse tema. Mas Deus coloca as coisas no meu caminho. Porque, tipo assim, eu não tinha vídeo pra essa semana. Porque, verdade, não é que eu fiz umas piadas ruins. É porque eu não tive tempo de fazer, não sei o quê. Aí domingo foi dia dos pais. Eu tinha, todo ano eu posto coisas dia dos pais. Aí eu não tinha texto dia dos pais. Aí eu falei, eu não vou entregar um material meia boca, né? De inscrição de linguiça pro pessoal. O pessoal ficar... Ficar falando de mim pelas costas aí. Aí eu falei, cara, eu não tenho muito assunto pra falar essa semana. Então eu vou só postar vídeo de novo na outra semana. Aí eu chego em casa do show domingo. Eu ligo a televisão. Aí eu querendo jantar e a Fernanda me apressando. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, quero ver Fantástico. Você quer ver Fantástico? Nunca ver Fantástico. Só desgraça, aquela porra, morte de gente, bebê caindo. Ator da Globo pulando do apartamento, mamado. Não é pra gente só isso. Aí é problema que o pessoal tá passando. A sociedade não tá... Pô, o cara pulou do apartamento e falou, não, eu bebi demais. Cara, eu já bebi demais. Vocês já beberam demais? Eu já bebi demais. Cara, nunca olhei, eu falei, ah, acho que dá. Deixa eu ver aqui, é quinto? Dá, não dá isso aqui. Vou alongar aqui que eu acho que dá, tranquilo. Porra, pelo amor de Deus, cara, que tá passando na cabeça desse povo. Mamado eu já dormi no lugar que eu não conheço, já peguei carro dos outros, entendeu? Essas coisas, já pulei na lata de lixo, essas coisas. Não, tem uma cicatriz aqui que eu tava mamado num casamento, que eu fui, não era na festa de formatura. Mentira. Fé de formatura que não era minha, inclusive. Que eu não fiz, eu fiquei 10 anos na faculdade, todos meus amigos foram formando, sobrou só eu. A festa que fiz foi eu, né, cara? Foi numa festa de formatura. Aí, não tinha ninguém. Aí eu tava mamado nessa festa, aí o que eu fiz primeiro? Lá no Espírito Santo tem, não sei se tem ainda isso, tinha o Álvares, o Álvares eu sei que tem. Mas tinha uma festa lá de, que era todas as festas de faculdade, de formatura, era nesse mesmo lugar. E aí eu ia em várias, todos meus amigos formaram, eu fiquei indo em todas as minhas formaturas, eu fui. Só que eu não formei nenhuma. Eu fui em 10 formaturas minhas. Aí, de todo mundo que eu estudava, o cara, ah, o Bunny, burro. Hoje eles são Uber e eu tô aqui. Aí, lançando o livro. Ó a vida dando volta, ó a vida dando... Eu mandei pra eles, gente, vocês compram o meu livro aí, mandei lá no grupo, uns me bloquearam. Aí, o que acontece? Eu tava na festa e eu tô... O que acontece? Tinha essa formatura que acontecia... Ó as coisas que eu fazia bêbado, é muito mais divertido. Aconteceu o seguinte, certa hora da manhã, eles entravam com um trio elétricozinho. Um trio elétrico pequenininho assim, e que, sei lá, só pra entrar e o som porrando, todo mundo... Ah, o trio elétrico! Por essa eu não esperava, entendeu? Era um grande... Só que, como eu já tinha ido em várias somaturas, eu já sabia que tinha um trio elétrico. Então, eu sou meio... Eu era meio ruim, porque é uma das coisas que, assim... Eu ia pra festa open bar, eu bebia antes. Pra chegar já pronto também. Pode chegar nos lugares. Eu já chegava. Festa é open bar, o pessoal chegando. Conhecei? Você tudo bem? Olá? Onde será que era? Onde é que é a minha mesa? E eu já tava... Abraçando as véias, hein, vovó? Vou te arrebentar, esse menino. Eu já era assim. Aí eu já sabia que tinha um trio elétrico. Então, eu cheguei já mamado. Era coisa de meia-noite. A primeira banda ainda ia entrar. Aí eu falei, cadê o trio elétrico? Onde será que eles guardam o trio elétrico? Que é uma dúvida também, né? Porque vai entrar um trio elétrico, em algum lugar ele fica. Aí fui caçando um trio elétrico. Sozinho, sozinho, sem ninguém. Não tinha Instagram nessa época. Porque tem algum bagaramba, que vontade de ter. Não tinha nem celular. Eu acho que tinha celular, mas não tinha rede social. Fui caçando um trio elétrico, adivinha? Achei. Porque não era também tão difícil. Ele já ficava próximo. Achei o trio elétrico. Eu olhei, ô, trio elétrico. Ih, caralho, será que é hora que entra? Vou perguntar o motora. Cheguei lá, cadê o motora? Não tinha o motora. Eu falei, mas onde tá o motorista? Eu falei, eu não sei onde tá o motorista. Aí eu fui, será que tá aqui dentro? Abri a porta. Abriu. Aí eu, e o motorista? Na hora do motorista, entrei, a chave na ignição. Eu falei, ah, se não é Deus, eu não sei o que que é. Cheguei na formatura, meia-noite e meia, de trio elétrico. Eu entrei. Os caras, o que é isso? Eu, vamos! Os caras, não, mano. Olha o ô, Bony, pelo amor de Deus. Aí eu fui expulso. Eu nem cheguei a entrar na formatura. Então é esse tipo de coisa que eu fazia bêbado. Não é olhar pra uma parte da ver e falar, não, acho que dá. Mas, enfim. Aí, essas coisas que dão no Fantástico, não sei o que. Aí eu falei, por que você quer ver Fantástico? Ela falou, não, porque você não tá sabendo. Eu falei, de quê que eu não tô sabendo? Ela falou, a Larissa Manoela. Tem coisa muito perigosa que passa na minha cabeça, entendeu? Que não pode falar tanto. Mas, assim. Aí eu falei, o que que tem a Larissa Manoela? Ela falou, ela tá sofrendo. Aí eu falei, não, isso é claro, né? Não, é coisa que quando você olha na cara da Larissa Manoela, você fala, essa menina sofre, coitada. Uma menina com a testa desse tamanho. Ela sofre, ela passa... Eu acho que vai ter processo. Mas, o que que acontece? Não, mas tem coisa que precisa ser dita. Aí eu falei, por que ela vai sofrer? Ela falou, não, porque os pais dela, você não sabe. Os pais dela tão ficando com o dinheiro dela. Eu falei, não, e aí? Qualquer treta. Ela, não, porque não pode. Aí eu falei, eu vou ver a porra da reportagem. Fui ver a reportagem. Quem não viu? Quem não tá sabendo do que eu tô falando? Sabe as porra? Parabéns, vocês são pessoas do bem, feliz. Quem não tá acompanhando essas porra? É ótimo não acompanhar essas coisas, porque agora que eu fico postando fofoca, o pessoal, e aí? Não vai falar nada, não? Eu me armei uma armadilha que eu não queria. Aí agora eu tenho que ser fofoqueiro agora. E não vai falar nada, a Larissa Manoela. Não, eu falei, caralho, eu não sei nem quem é essa mina. Fui ver, ela tem 50 milhão de seguidores. Falei, puta que pariu, é o Whindersa. Ela é a Whindersa. Brasileira. Aí eu falei, mano, tem que olhar o que essa mina tá acontecendo. Aí, a tretaiada, porque os pais dela cuidam do dinheiro dela e não dá dinheiro pra ela, porque ela trabalha dentro dos quatro. E cadê meu dinheiro? Aí, reportagem no Fantástico. Aí eu fui ver, eu falei, ela deve estar esculhambando os pais dela, pô. Menina aí, ó, véia dessa, com 22 anos. Menina vivida do caralho. Aí ela tava reclamando, olha, fantástico. Ela é atriz e cantora. Eu nem sabia, ela é cantora? Ela é cantora, eu não sabia, não. Não diz que é. Você que falou, não foi eu. Obrigado, Deus. Veio da plateia, uma pessoa anônima. Eu acho que é ótima cantora, sim. Uma das melhores. Anira e depois Larissa Manoela. Não, ela devia, não. Tem uma coisa que ela devia estar puta com a mãe dela era do nome dela. E não dessas coisas. Desde que nasceu, que porra de Larissa Manoela é essa, caralho? Aí foi lá, fui descobrir, fui ver, né? A mãe dela, não, ficava com... Aí tinha a empresa dela, que... Da Lari, da Lari, o nome da empresa, que era 49% pra cada pai e ela com dois. Ela, que absurdo é esse? Porque eu fico sem dinheiro. Aí eu olho pra ela, ela é claramente a pessoa que não tem dinheiro, né? Você olha? Ela, não, dinheiro. Mas aí ela, você é fila única? Eu sou fila única. Então as coisas dos seus pais é tudo teu. Quando morrer vai sobrar. Então calma. Calma, que menino impaciente do caralho. Deixa os velhos, vai botando um negocinho em dia a dia. Brincadeira. Seja esperta. Brincadeira, brincadeira, não é pra fazer isso. Não tem a menor graça isso aqui. Brincadeira, tá louco. Aí, o que que acontece? Aí eu fui ver, fui reclamando. Aí vários trechos lá, né? Do pessoal falando que ela não, que ela, aí tem um trecho muito maravilhoso, que ela manda um áudio pro pai dela, que ela tá na praia. Vocês viram esse? Muito bom. Vocês que não tão sabendo, é o seguinte. Ela tá na praia, Larissa Manoel, hein? Tô falando nós. Ela, pô pai, manda um áudio. Pô pai, tô querendo comprar um milho aqui. Tem como você depositar um dinheiro na minha conta aí pra eu comprar um milho, um mate? O biscoito do globo? Ela fala, um mate, aqui um milho, porra, porra, pai, ajuda aí. Aí o pai, você sabe o que o pai faz? O pai dela não deposita na conta dela. O pai dela deposita direto na conta do milheiro. Vendedor de milho. Pra não passar por ela. Aí ela chorando, que vida é essa? Eu não posso comprar um milho, cara. Aí ela, meus pais não me dão dez reais, eu quero comprar um negócio. Meus pais não me dão dez reais. Pô, Larissa, você não conhece meus pais, mano? Essa mina não sabe nada da vida, cara. Meu pai dela passou os descontos. Meu pai falou, pai, compra um milho. Ele falou, milho na tua cara. Você acha que eu sou vendedor de milho? Olha essa porra. Dono da fábrica de milho. Virava minha cara pra trás. Essa mina tá reclamando de boca cheia. Aí eu falei outra. Aí ela anda com... Aí eu fui pesquisar a vida dela pra falar aqui. Eu não vou falar aqui sem ter conhecimento da causa. Casarões, mansões. Igual aquele do pica-pau. Mansões. Aí o cara... Mulheres. Yates. Mansões. É a vida da Larissa Manoela. Aí a vida dela é o pensamento do pica-pau. Mansões. Yates. Aí ela, na hora do desconto, o pai dela, não, aí você tá de sacanagem comigo. Eu falei, o pai dela tá preocupado com gastos pequenos. Eu falei, não, não vai ficar gastando desconto não, cara. Você é a Larissa Manoela. Você tem que gastar de milhão. E aí foi o rolo e eu falei, cara, com certeza a preocupação dele é essa. A imagem. Não, fica comprando milho, não. Compre um carrinho. Pergunta quanto ele quer no carrinho. Você é a Larissa Manoela, caralho. Aí ela falou o seguinte, olha. Não tô bem nessa história. Não estou feliz de verdade, sabe? Mas assim, são meus pais. Para, cara. É um assunto sério da família brasileira típica. Da família típica brasileira. O brasileiro passa por isso aí o tempo inteiro. Vocês veem, qualquer brasileiro você vê falando isso aqui, olha. Eu não tô bem com meus pais. Mas assim, eu decidi deixar tudo pra eles para ter paz. Então hoje estou deixando 18 milhões para os meus pais para ter paz. É, o brasileiro é isso aí. O tempo inteiro, sem conta, qualquer um por aí não, eu vou dar 18 milhões para os meus pais. Meu amigo, para ter paz, eu já saí na mão por causa de 15 contos. 15 reais. Essa menina não sabe nada da vida, cara. 18 milhões já ia estar com meu pai aqui, ó. Vem, vem. Futou na boca aqui. Claro, não. Eu sou mais dinheiro do que família. Aí foram saímos a conta. Aí uma pulga atrás da orelha veio para todo mundo. Vocês também pararam para pensar e falaram. Uai, 18 milhões? A menina trabalha desde criança. Desde os quatro ela trabalha. Também tem que ver até aí, se tiver algum advogado, se pode também. Talvez o problema começou aí. E aí ela trabalha desde os quatro. E ela tá com 22. E aí ela falou, tudo que eu tenho eu deixei para os meus pais. 18 milhões. Eu falei, mas 18 milhões? Não, tem mais. Tem mais dinheiro aí envolvido. Se girar esse carrossel aí, acha mais dinheiro. Acha, mas não é possível. Aí eu olhei na internet. Eu olhei na internet. E foi... Aí chamaram uma mulher que entende de público, de artista e tal. E ela fez as contas de quanto a Larissa tem. Que o pessoal também é foda. Nós somos foda, né, cara? A gente se mete em umas coisas que a gente não tem nada a ver. Mas é ela que foi o Fantástico, não foi eu. Então o pau no pude ela também. Meus problemas estão guardados lá em casa. Eu não vou no Fantástico. Ih, minha mina, quem tá brigando comigo lá em casa? Aí eu dou brecha, né? Mas não. Aí o pessoal fez as contas da Larissa. Olha só, hein? Estão prontos? E vocês reclamando do meu livro do preço. Ó. Licenciamentos e royalties. 4 milhões a 5 milhões por ano. Em 10 anos, 50 milhões. Anota. Publicidade. 15 milhões por ano. Ou seja, 150 milhões em 10 anos. Anotando. Salário. 100 mil por mês. Aí, você queria saber quanto que ela ganha? O salário assalariado, coitado. Eu sou o trabalhador. 1 milhão e 200 por ano. Dessa forma, seriam 12 milhões em 10 anos. Música. Agora um tapa na nossa cara. Vocês que lhe deram aplaudir. Ela se acha cantora. Toma na tua cara aqui, ó. 1 milhão por ano. Em 5 anos, 5 milhões. Ela já ganhou 5 milhões com as músicas que vocês deram risada aqui. Então, toma na tua cara. Os números mostram Que a fortuna estaria avaliada em 217 milhões. Diante de tamanho de esquema. Cadê os 199 milhões? Parece aqueles filmes. E agora? Onde estará? Então, tá rolando essa porra aí, né? Cadê esse dinheiro aí? Aí o pessoal... Aí saiu essa conta. Aí eu fui falar com os brothers. Falei, mano, tem mais dinheiro envolvido aí, caralho. Não é só 18 milhões. Aí o pessoal vem e fala, não, sabe o que é isso aí? É que ela gasta muito. Mas a porra da discussão. Não é porque ela não consegue gastar, caralho? Então tá tudo errado. Eu não consigo gastar 10 reais. Mas quanto você tem? 18 milhões. Mas não era pra ter 200? Mas é porque eu gasto muito. Mas o que você tá reclamando? Que eu não consigo gastar. Então como é que você gasta muito? Aí tem que ver com meu pai. Aí é fácil. Que é tudo eles que tomam conta. Aí eu fiquei pensando. Pensa num cara que tá feliz com essa notícia. Se tem um cara que fez um jantar gostoso no domingo, foi o Cirilo. Nossa senhora. Pensa num... Chamou os pais pra jantar. Não, faço questão. Vocês pagam aí pra mostrar que a família está unida. Aí no mesmo dia, Larissa Manoela reclamando de 18 milhãozinhos assim, me veio o Neymar. A bicha, isso aí também vai tomar no cu também. O Neymar aceitou uma proposta pro Larry Hall pra jogar lá na... Essa vocês sabem, não é possível. Não, moça! Você tá congelada? Tava... Você tava em coma? Seja bem-vinda, moça. O mundo tá uma doideira. Volta pro coma. Eu acho que é até melhor. É, com muito. Eu sabia essas coisas. Olha o que você veio aqui pra... Nossa, eu vou no lançamento de um livro. Cultura. Neymar, Larissa Manoela. Manoela e o marido Neymar. E aí, Neymar aceitou pra ir num time que chama Alerlau. O cu no meu pau. Que é o seguinte. É, pra receber... Também tenho aqui. Pra receber paz, meu irmão. Aqui, ó. Eu tenho as contas aqui. De dinheiro eu sou... Nossa Senhora. Aqui, ó. Vamos lá. Salário. Salário. A Larissa, 100 mil. Aí, Larissa, senta aí rapidão e ouve o negócio. Quinhentos e trinta e oito milhões por ano. Que dá? Quarenta e quatro ponto oito milhões por mês. Que dá? Um vírgula quarenta e nove milhão por dia. Que dá? Sessenta e dois mil por hora. Que dá? Mil e trinta e três. Um salário mínimo no Brasil. Por minuto. Que dá dezessete conto por segundo. Dezessete, 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 dezessete. Na respirada já foi outro dezessete. Aí o pessoal caiu no pelo do Neymar, falando, nossa, que absurdo o Neymar aceitar uma proposta desse. Cara, aí o que que acontece? A Larissa Manoela perde dinheiro, o povo critica. O Neymar ganha dinheiro, o povo critica. Mas são chatos pra caralho. A gente quer falar mal dos outros, que é gostoso demais. Aí o pessoal fala, não, o Neymar é mercenário. Não, é que o cara me aceita. Ô, meu amigo, então. Eu quero saber se vai sobrar um centavo pra mim. E você não sabe, é um plot twist que eu vou dar no final disso aqui, que você vai pasmar. Pessoal, não. Mercenário. Só pensa em dinheiro. O seu Lindomar, que vende coco na praia. Não pra Larissa Manoela. Ele vende com a panturrilha que parece o meu tronco. O seu Lindomar anda 23 quilômetros por dia. E esse seu Lindomar, que o senhor achou da contratação do Neymar? É um absurdo, né? O Neymar se vender, né? O Neymar? O cara desse, ele não entende o povo brasileiro. Eu, por dinheiro nenhum. Você não trocaria o coco pra jogar no Alguilar, ô caralho? O Neymar vai fazer 83 gols por jogo. Você vai ver. Vai aparecer jogando com criança. Lá o pessoal tá tudo meio caindo. O Neymar voando. Seu contrato de dois anos. Vai chegar lá, vai ganhar dois anos. Esse contrato aí de 538 milhões. Olha o tanto de dinheiro que esse cara vai ganhar. É muito dinheiro. É um dinheiro que a gente não consegue nem pensar. Aí você fala, pô, o Neymar é rico. Tem um cara que paga ele. Olha esse cara. Olha esse cara. O Sheik é brabo, meu parceiro. O Sheik paga ele. Paga ele e os outros também. Olha esse filho da puta nesse Sheik. Deus me lhe, fala filho da puta e ele manda alguém vir aqui. Aí, não sei se vocês estão sabendo, né? Assim eu termino essa parte com uma tristeza profunda. Quando a água bate na bunda, o Neymar, né? Não sei se vocês sabem, tá ganhando esse salarião que eu acabei de falar. Que também já não era. Não é que ele tava ganhando 10 mil por mês no PSG e agora ele já ganhava metade disso. Nossa, coitado. E aí, vai ter o Cruzeiro do Neymar. Não sei se vocês sabem. No final do ano vai ter o Cruzeiro do Neymar. E aí, gentilmente, ele falou, pô, gostaria que você fizesse show no Cruzeiro. Aí eu, pô, que legal. Aceitei, não é verdade. Aceitei. Legal, né? Não é massa isso aí? De graça. Ele pediu na permuta. Amigo de quem que ele é? Tomar no cu, olha ele lá, ô caralho. Ele fez certinho uma semana antes do contrato. Ele sabia que ia acontecer. Estou sofrendo com essa história. De graça. Atei. Maravilha. Obrigado.